O militar americano Spencer Stone passou por uma operação após ter sido ferido na ação que neutralizou o suposto terrorista do trem que fazia o trajeto entre Amsterdã e Paris. Ele tinha sido internado em uma clínica da cidade francesa de Lille para tratar o ferimento na mão, causado por um estilete e quase perdeu um dos dedos. O militar da Força Aérea deixou neste sábado o local, acompanhado de um oficial americano. Spencer, Alexander Scarlatos e Anthony Sedler foram elogiados pelo presidente Barack Obama, que chamou a iniciativa de bravura extraordinária. Os três e um britânico foram peças-chave na imobilização do suposto terrorista de origem marroquina. Os três e um britânico foram peças-chave na imobilização do suposto terrorista do suposto terrorismo.